Esse workshop resulta de uma parceria entre o CDP e a Pangea, consultoria especializada na área de sustentabilidade, escolhida pelo CDP pela sua competência na área de metodologias de aprendizagem em conteúdos técnicos. Por conta dessa competência, o CDP escolheu a Pangea para desenvolver o conteúdo e fazer a facilitação desse workshop. O workshop foi um sucesso. A participação das cidades, não apenas em quantidade, mas principalmente na qualidade das discussões, foi muito boa. As dinâmicas utilizadas motivaram as pessoas a falar. Essa troca de conhecimento sobre mudanças climáticas entre os presentes foi muito boa. Essa metodologia acho que é a melhor metodologia que eu vivenciei nos últimos tempos e acho que tem que ser repetida muitas vezes. Iniciativas como essa do CDP são muito relevantes, importantes para os municípios brasileiros como um todo, porque além de nos ajudar a nivelarmos as nossas compreensões sobre as questões relativas às mudanças climáticas e estratégias de mitigação, tem também a possibilidade de nós trocarmos experiências com outras capitais, com outros municípios que têm problemas similares. Um outro aspecto é a possibilidade de a gente esclarecer questões do próprio questionário que a gente precisa preencher e que pode gerar dúvidas ou, às vezes, que tipo de informação que a gente fornece. A partir do momento que você tem o dado, você tem um dado confiável, você tem um dado que é reportado a uma plataforma como essa, você pode balizar a sua tomada de decisão, também a definição de políticas públicas e também até mesmo de legislações. Então eu só tenho a agradecer à CDP pelo CONFIT, pela oportunidade de estar reportando as nossas experiências e, muito mais, ter acesso ao que os nossos amigos têm produzido aqui no Brasil. Então, muito obrigado e, certamente, é uma oportunidade valiosa que a gente está aproveitando e colaborando na medida do possível. Eu acho que esse tipo de eventos nos ajudam a todos a visualizar o problema que temos que afrontar, o reto que temos por delante, e também nos ajuda a olhar entre todos as possibilidades e oportunidades para intervenir. E, nesse sentido, o aporte que realiza CDP para poder gerar este espaço de encontro é super relevante e, sem dúvida, para nós, como município de Peñalolén, de Chile, vai ser uma interessante alternativa para poder involucrarnos e ir, como bem disse, acomplejizando, nutriendo a nossa política pública em relação ao desenvolvimento sostenível e à construção de uma cidade muito mais resiliente. Esta ferramenta também nos dá conta de que sempre a temática ambiental está arraigada dentro da sustentabilidade, a como apalancar projetos com a empresa privada, como fazer participar também a cidadania dentro das decisões políticas, econômicas e ambientais de um governo local. Tener o apoio de CDP é fundamental, eu acho, para poder atuar e ter as ferramentas suficientes, como para poder enfrentar todas as consequências que trae o cambio climático em nosso país. Porque a gente sabe o que é um tema do qual se fala, e a nós, em realidade, isto nos empodera e empoderamos também as pessoas com a temática do cambio climático. Então, eu acho que é uma ferramenta super útil que nos pode ser para melhorar o que é a gestão ambiental desde o município. Então, esperamos que esta ferramenta possa ser difundida, que também possa ser, a lo mejor, valorizada também por os governos locais e espero participar em um futuro próximo. Para mim, foi um honra, um grato dia, ter compartilhado com tantos colegas de distintos países da região, e ir complexizando nossa mirada para poder desenvolver políticas públicas que sejam muito mais eficientes e muito mais eficientes em relação a construir cidades mais sosteníveis.